Oi, Esterador! Quero compartilhar contigo o vídeo que eu falei que eu fiz do projeto da Seraria que eu montei o primeiro projeto ontem, não sei se você chegou bem a live falei a diferença entre fabricar e desenvolver uma máquina pequenas diferenças pequenas diferenças mas fica aí com o vídeo e coloca nos comentários como é que foi para você desenvolver o teu primeiro projeto a primeira máquina e o CCC curta, comenta e compartilha então, até a fim aqui com o vídeo e aí 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 Vamos coletar junto. É uma tora de eucalipto isso aí, Cássia? É, só sei porra, Cássia. Não sei. Já se alguns políticos... Não sei. Por que? Não sei. Obrigado.